Recado do telespectador DDD3399111443 Eu esqueci de mandar abraço pra alguém aqui Agradecendo a reportagem sobre Sobre não rapaz Sobre a medula Eu esqueci de alguém aí equipe Falei todos, não falei? Falei todos, o meu diretor Minha produção abençoada A retaguarda lá da edição Falei todo mundo É isso aí E você Lamonier que ficou aqui enxugando minhas lágrimas Que homem Ele sem óculos ele é um gato hein rapaz Por que que ele usa óculos esse GA? É, eu Diz ele que o GA não usa óculos não Hein? Boa tarde Nico Você nunca viu o GA de óculos não diretor? Boa tarde Nico Boa tarde audiência do Balanço Geral Boa tarde Dani Werneck Minha assessora para assuntos aleatórios Importantes e fundamentais Hoje Diz a Dani Minhas felicitações são direcionadas ao nosso prezado E competente colega de trabalho Integrante da equipe do MG Record Gabriel Almeida A quem eu apelidei de GA Eu que ponho os apelidos aqui Viu Lamonier GA É Gabriel Almeida É porque já tinha outro Gabriel lá O Gabigol Aí tinha outro Gabriel também Você lembra? Três Gabriéis Um é pouco Dois é bom Três Não dá não Nesse dia completa mais um ano de vida Diz a Dani ali Ela pôs uma aspas Gabriel Que nesse dia dedicado a ti Você tenha muitas felicidades Bênçãos Paz de espírito e prosperidade Que Deus possa sempre capacitá-lo Para que continue Sem pra ser essa pessoa do bem e íntegra que é Mas isso ele é mesmo Isso é fera Parabéns meu filho Olha filho da Dani Não sei o que não sei o que trabalha com a gente A pessoa de bem e íntegra que é Parabéns meu filho Não é filho dela não Tá chamando um negócio de carinhoso meu filho Não é filho dela não Filho dela é o João Joga basquete Olha no Botafogo Vou levar ele para a NBA 30% do passe é meu Alô João Tudo de bom hoje e sempre Um grande abraço A Dani esqueceu de colocar aqui Gabriel Que nesse dia Você possa encontrar conosco Que você possa subir o morro hoje Com bastante sol Para você entrar bufando no camarim Me dá um abraço Aí É isso que eu te desejo Olha Todo mundo é galo doido Respeita o galo rapaz Boa tarde Nico Sou o Vinicius do Baixo Cidade Ele não perdoa né Sou o Vinicius do Baixo Cidade Jardim Assista o seu programa todos os dias Você anota Meu campeão de audiência na hora do almoço Toca meu hino hein Gabigol Campeão de audiência na hora do almoço Fa Não vai não Ele não vai não Olha ele Tem um recado do seu lá ó Fala para o Gabigol Não Eu vou esperar você parar o hino Que você vai ter que ouvir esse recado Fala para o Gabigol Diz o Vinicius Que hoje tem galo na Copa do Brasil O timinho dele já saiu Saiu para o Souza né E o Souza treinado pelo Chardung Misericórdia Felicidades meu amigo Que Deus abençoe sempre sua vida Vinicius Vini Tamo junto Vinicius Forte abraço para você garoto É Parabéns É Eu fico cornetando o Chardung Ele cornetou o ex-presidente da república lá Então ele não pode apelar não E um dia ele maltratou a nossa equipe também de reportagem Eu não tosse por ele não Mas ele ganhou do Cruzeiro pelo Souza E aí